Sabor e Saúde, oferecimento Vida Leve, mais que saúde, um estilo de vida. Está no ar nosso quadro Sabor e Saúde, aqui direto da Vida Leve. A doutora Lília, nutricionista, voltou aqui com a gente, pra gente falar de um assunto muito importante, agora nessa época do ano, é friozinho, esse apresentador já está meio gripadinho aqui, então o sistema imunológico da gente é normal, cai um pouquinho, mas a gente pode cuidar. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Obrigada, não é normal. O normal é você ter uma imunidade que funcione bem. Porque o que é imunidade? Imunidade é a capacidade que o seu corpo tem de se defender de micro-organismos, toxinas, de bactérias, de vírus. Então se o seu sistema imunológico é um sistema imunológico cuidado, ele é um sistema imunológico forte. Então quando vir tudo isso, resfriado, covid, influenza, dengue, você vai saber como lidar com isso. Você vai combater isso e vai evitar que você fique doente. O que a gente precisa tomar, principalmente, na verdade o ano todo então, mas agora vamos reforçar um pouco mais. A gente tem que pensar que pra ter uma imunidade forte, a gente precisa se alimentar bem, então ter um estilo de vida adequado, tomar bastante água, fazer atividade física, controlar o estresse, dormir bem, ter um intestino que funcione bem. A gente está aqui no setor de encapsulados, onde tem as vitaminas aqui da vida leve. Então o que você indica pra gente fortalecer ainda mais o nosso sistema imunológico? Vamos pensar assim, que nenhuma vitamina ela trabalha isolada. Acontece muito das pessoas pensarem em gripe e tomarem vitamina C. Só C. Então só C não adianta, né? Tem que ter mais. Ela ajuda muito, porém se você tiver vitamina C, mas não tiver as outras vitaminas adequadas, não adianta muito. Por exemplo, pra você absorver ferro, você precisa da vitamina C. E consecutivamente várias vitaminas, uma depende da outra. Então por exemplo aqui, a gente tem a vitamina C, a gente tem o magnésio, que é um mineral. Temos a vitamina D, que é importantíssima pra imunidade. E hoje a maioria das pessoas estão com deficiência de vitamina D. Então a junção das vitaminas e sais minerais, eles vão nutrir a sua célula. Então a gente precisa de uma variação de vitaminas e minerais pra que ela funcione bem. O papel que ela tem que desempenhar, que é de melhorar a sua imunidade e te proteger contra todas as doenças. Ó, vai voltar sempre no programa pra trazer essas dicas incríveis. Eu vou convidar a Alana agora. Alana aqui, você já conhece aqui do programa. Obrigado, viu doutora? Pra falar desse setor de encapsulados, pode vir aqui perto de mim, porque além do que a doutora falou, tem várias outras coisas. Conforme a sua necessidade que você vai encontrar, né? Com certeza, a gente tem de tudo um pouco. Assim como a doutora falou, esse polivitamínico são todas as vitaminas e minerais em um só. Também temos ômega 3, melatonina. A loja fica aqui na Ayrton Senna, que é aquele prédio torre palhano, bem espelhado. Todo mundo conhece, todo mundo passa aqui. Ou você pode pedir na sua casa, né? Entregamos tanto pelo iFood quanto pelo WhatsApp. A gente faz atendimento. É só pedir que a gente leva pra você. Chegou de serviço, cansado, tá afim de comer alguma coisinha saudável, a gente leva. Nós estamos ficando abertos até as 8 horas. E você acompanha agora a inauguração oficial do Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Quer saber todo o diferencial? Você acompanha agora aqui no Guest. Olha só. E hoje, dia de inauguração, inauguração oficial, estou com a Laís. Aliás, ó, Laís, eu acompanhei um pouquinho com vocês aqui o carinho que vocês montaram, né? O Instituto aqui em Londrina, essa franquia que vocês estão trazendo pra nossa cidade. E todo esse diferencial que já chama atenção. Mais barato que ótica. Ela vai explicar tudo isso pra gente. Seja muito bem-vindo ao programa Guest. Muito bem-vindo à Londrina. E obrigado por trazer coisas boas pra gente, pra nossa cidade, né? Boa e barata. Boa e barata, né? Ó, vamos falar um pouquinho do Instituto Visão Solidária, então? Sim. Inaugurando hoje em Londrina. Sim, exatamente. Hoje a gente está inaugurando. Fizemos tudo com muito carinho, muito amor. A nossa intenção é que a gente consiga realmente atender o nosso público da melhor maneira possível. Com um jeito IVS de encantar, né? O nosso time está preparado, está treinado pra poder identificar todos os tipos de exames que chegarem até nós. A gente acertar na armação, né? Afinal de contas, a armação também é um estilo, né? Também é ali um acessório diferente, né? Uma coisa legal. Além da lente, que realmente é o que faz o cliente enxergar, né? Então a gente precisa atender da melhor maneira possível. E hoje em dia, né? Tanto os homens quanto as mulheres e as crianças também querem aquela armação bonita, que vai realçar ainda mais. Exatamente. Ó, estou com uma aqui também. Aliás, provei vários já aqui pra vocês. Exatamente. Eu adorei. Estou nessa vibe óculos mais redondo. Mas o óculos, a gente pode, com esse preço que vocês estão trazendo pra Londrina, a gente pode ter vários modelinhos, né? Exatamente. Inclusive, a gente está fazendo muito isso. O cliente chega aqui, a gente faz o multifocal, né? Pro cliente, mas tem cliente que não se adapta. Então a gente acaba fazendo dois óculos, um pra perto, um pra longe. Porque nesse preço que a gente oferece, com a qualidade que a gente oferece, dá pro cliente levar dois, três. Eu mesma tirei pelo menos uns dois pra mim. Não, eu estou adorando. Eu até falei no último programa, semana passada, que eu estou numa... Que era uma pegada assim de apresentar o programa usando óculos. E eu fiquei encantado com a qualidade dessa armação. Exatamente. A gente tem armação de acetato, que é igual essa aqui que você está experimentando. Nós temos também de metal, parafusada, que também muita gente gosta, né? Porque ele dá um charminho ali, né? É bem legal. Temos as masculinas, as femininas, os solares. Clipom, que é aquele que vem o de grau e mais o de sol por cima. Exatamente. Super prático, né? A gente também consegue colocar de grau nos solares. Então, por exemplo, ah, eu não quero nenhum clipom. Eu quero levar um solar com grau. A gente faz também. Então, dá pra poder mandar pro laboratório. E é isso. Não, a qualidade e também o conforto. Porque o óculos tem que ser lindo, lógico. Tem que ser estiloso. Tem que fazer parte da sua personalidade, do seu estilo. Mas a gente quer um óculos que a gente nem sente que está usando. É muito leve. É leve, é confortável e tem qualidade. É tudo fabricação própria. Então, a gente consegue entregar aqui mais de 2 mil modelos de armações. Pro cliente vir, se adaptar. A cor, o modelo, o estilo, o redondo, o quadrado. São vários modelos que a gente tem. E mais um diferencial aqui do Instituto Visão Solidária. A Laís vai explicar pra gente, porque vai estar trazendo coisa boa pra nossa cidade, pra nossa região toda que está acompanhando o programa. Exatamente. A gente está vindo também com um projeto social, que é o Criança de Visão. Nesse projeto, a gente vai estar fazendo doações pras crianças carentes, de escola, crianças que precisam dos óculos pra poder enxergar melhor. E não tem aquela condição de comprar. Então, a gente vai estar fazendo várias doações. Comigo está o Carlos, direto de Cuiabá, pra essa inauguração incrível. Trazendo todo esse diferencial pra Londrina. Você que é consultor de franquias, trazendo essa franquia pra cá, né? Esse diferencial pra nossa cidade, que a gente já começa aqui, né? Ó, 49,99. Mas eu quero que você fale um pouquinho da marca, o pessoal de casa conhecer ainda mais. Seja bem-vindo à Londrina, seja bem-vindo ao programa Guest. Bom dia, Godói. Bom dia a toda Londrina. É um orgulho imenso pra gente chegar aqui em Londrina, em mais uma loja do Paraná. A nossa sétima aqui no Paraná, né? E a gente vem com essa proposta aí de ressignificar o mercado, democratizar o acesso do óculos no Brasil. Porque o pessoal tem muito em mente que o óculos de grau tem que ser caro. Que tem que ser uma coisa difícil de acessar. E a gente vem pra tirar essa ideia. A gente traz essa possibilidade pra todos. E o programa Guest fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Que a gente sempre faz a cobertura dos melhores eventos de Londrina e de toda a região. Antes de encerrar, vai lá me seguir no Instagram, arroba Gustavo Godói. E também o arroba Programa Guest. Que durante toda a semana a gente posta vários conteúdos. Tudo que vai acontecer no programa Guest, sábado aqui na TV, vocês vão ver em primeira mão. Sábado que vem, sou de volta de algum lugar dessa cidade, de algum evento dessa cidade. Bom fim de semana. Fica com Deus e até lá.